Oi, gente querida e amiga do canal Paz e Bem, gente querida e amiga da Aposta TV 247, eu sou Mauro Lopes, este é o curso Jesus Cristo na Estó... Opa, deixa eu tirar o... Pronto, é a repetição que sempre tem, o eco que sempre tem aqui. Então, gente querida e amiga, estamos aqui para mais uma aula do curso Jesus da História, Jesus na História, com o queridíssimo nosso superprofessor Pedro Lima Vasconcelos, estava aqui em São Paulo, fizemos junto o lançamento do livro... Onde é que está meu livro que eu estou lendo aqui? Está aqui, nosso livríssimo, obra-prima, Pedro, eu não sei como é que você conseguiu, cara, é melhor que o curso, melhor que o curso. Gente, esse livro aqui de Canudos é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi, realmente fiquei muito impressionado, muito... Estou no segundo capítulo, Pedro, demais, cara, tem muito mais conteúdo do que no curso e tem uma coisa, falei para o Pedro, escrevi para ele, tem uma coisa chata em livro que é assim, recensão bibliográfica, quer fazer o levantamento do que existe de bibliografia disponível sobre um determinado assunto. Autores acadêmicos como o Pedro costumam fazer isso. Outros autores, jornalistas, assim, meio... Jornalista, eu, assim, a gente não faz muito isso não, mas acadêmico faz. O Pedro conseguiu o milagre de transformar a recensão bibliográfica num dos textos mais legais que eu já vi até hoje, empolgante. Pedro, parabéns, fantástico esse livro. Obrigado, Mauro. Histórico mesmo. Obrigado. Agora, é bom não perder de vista que a obra é coletiva, né? Isso aí corresponde a uma das aulas do curso, esse capítulo, assim como todos os outros, né? Claro, claro. Mas, enfim, a obra ficou muito bonita, o trabalho do pessoal da Cotter foi muito caprichado, né? Tá uma beleza, tá uma beleza. Ah, é nóis aqui, é o nosso cheiro aí. Maravilha. Eu vou colocar, não tá ainda, eu vou colocar no link desta aula o... Ah, sim, olha lá. Quando você abre a capa, eu abro a capa interna. É, olha aqui. É, os dois. O meu pôde vivo, até o seu metro e fora. Minha esposa. Essa capa aqui foi a capinha da primeira aula do curso, né, Pedro? Eu não sei se foi da primeira, mas foi de um deles. É, acho que foi da primeira aula, foi a que marcou o lançamento do curso. E quando eu cheguei na casa do Pedro em Alagoas, isso aqui é um quadro enorme na casa dele, assim, enorme, lindo, maravilhoso, maravilhoso. Realmente... É canudos. E olha o Antônio Conselheiro aqui, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui de azul clarinho. É o Antônio Conselheiro, olha lá. Ele lá no meio. É lindo, lindo esse quadro, lindo esse quadro, ó. Maravilha, maravilha. Fantástico. Bom... Obra de Tassiana, minha linda. Obra o quê? Obra de Tassiana, minha linda. Ah, sim, sim, sua mulher. Não, mas não foi ela que pintou? Hã? Ela que pintou o quadro? Sim, a origem desse quadro é dela. A origem é dela, sim, sim, sim. O quadro que me pintou foi ela. Foi a Tassiana que pintou. Eu tinha a impressão que era uma prima... Gente, a gente está numa conversa aqui internas agora, aqui ao vivo. A gente era uma prima dela. A origem do quadro... A origem é um quadro que está reproduzido aqui. Agora, a prima dela fez a ampliação. Ah, agora entendi. Fantástico, meu. Ah, então o que está lá na clínica de psicanálise de vocês menor é o original. É o original, exato. Ah, que é da Tassiana. Ah, exato. Não acredito. Uma obra de família, eu não tinha entendido isso. Bom, é isso aí, gente. Estamos agora aqui no curso, a Ani Walsh dizendo, Tassiana é linda mesmo. Fantástica. A Tassiana é uma maravilha. Grande amiga. Grande... Nossa, a gente é muito amigo. Amigo para a vida. Bom, hoje nós damos, então, prosseguimento ao curso Jesus Cristo na História. Esta é a terceira aula. A primeira aula foi sobre o Samirredo da Mangueira e um pouco de contexto e plano do curso. A segunda aula foi sobre origens de Jesus. E hoje nós vamos falar do tempo dele na idade adulta. Nós vamos falar da ação de Jesus. Palavras, gestos, seus milagres. Aquilo que é tido como milagres de Jesus. Eu quero dizer para vocês o seguinte, para todo mundo que está assistindo. Primeiro, isto aqui é um curso revolucionário sobre Jesus. Ninguém nunca viu um curso como este sobre Jesus. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Uma perspectiva absolutamente distinta. Então, se você é cristão, católico, evangélico, protestante, o que quer que seja, avise seus amigos ateus, ateias, agnósticos, budistas, umbandistas, candomblessistas, que podem vir assistir, que isto aqui não é doutrinação nenhuma sobre Jesus Cristo, sobre cristianismo, nada. É uma perspectiva histórica de Jesus, tal como raras vezes foi apresentada antes. E, de fato, num curso, não creio que tenha sido apresentado antes de maneira sistemática. Primeiro lugar. Segundo lugar. Quem sabe vai sair um livro sobre este curso também de Jesus. Vamos lá. Vamos trabalhar nessa perspectiva. Terceiro. Se você não está inscrito, inscrita ainda no canal Paz e Bem, se inscreve no canal Paz e Bem. A gente está chegando perto já de 26 mil inscritos. Torne-se um assinante, uma assinante solidária. Se você está assistindo essa aula pela Paz e Bem, dá um pulo no canal Paz e Bem. No alto, à direita, até uma cobrinha, assim. É só clicar lá, vai para o nosso programa de financiamento. E, aos poucos, a gente vai construindo possibilidades aqui no canal Paz e Bem. Chega de conversa. Agora é segunda-feira, dia 16 de março. São já 5h14 da tarde. A gente começou um pouquinho atrasados hoje. Eu não vou contar a história, porque começamos atrasados. Eu conto outro dia, senão nós vamos atrasar demais a aula. Vamos direto para a aula, que a gente está esperando muito esta aula do Pedro sobre Jesus. Pedro. Vamos lá, então. Ah, pera. Desculpa. Deixa eu saudar o pessoal que está vendo a sinal. Ah, sim, sim. Claro. Perdão, gente. Perdão. Classe, colegas de classe. Perdão. Fernando Antônio Rezende, de Brasília. Sempre com a gente. Pronto para aprender, ele diz. A Silvana Ferreira. Boa tarde, queridos. Mauro e Pedro. Carmo presente. Carmo no Rio de Janeiro. Elisa Mendonça, sempre com. O Emerson de Bardelotti também. Co-autor do nosso... Onde está? Lula e a espiritualidade. Assim como o Pedro e eu. O Emerson esteve nos representando. Pedro. Esse aqui está mais assim, porque ele está com a capinha de plástico dele. Ele esteve nos representando. em Taubaté, no sábado, no lançamento do livro. Eu ia, acabei não podendo ir. Você também viajou, né? Voltou para Maceió. E o Emerson foi nos muito bem representar. Fomos super bem representados pelo Emerson, um dos autores do livro. O Lula também não podia estar descansando. Está na quarentena da volta da viagem, mas ele não está com o coronavírus, ao contrário de outros por aí. Então, Emerson, super bem-vindo aqui. Muito obrigado pela ida lá em Taubaté. Soube que foi o maior sucesso. Ana Amélia Lima Rocha. E nos encontramos com o Emerson lá na quarta-feira. Ah, sim, no lançamento. Na quarta-feira, no lançamento do livro de Canudos em São Paulo, ele estava com a gente também. Estava lá. Eliane Gonçalves, Anny Walsh, já falei, Maria Margarete Costa, o Benedito Rieder, que virou um grande amigo, Danilo Damascena, Francisco Trindade. Estamos juntos com Jesus na História, ajudando a vencer esses tempos. Ah, Anny Walsh, já falei que ela falou da Taciana, Sônia Mourão Mourão, Celso Ricardo. Boa tarde, a paz de Cristo, Salvador e Libertador. Então, Celso, legal esse teu cumprimento. Mas eu te digo, esse curso não é sobre esse Cristo, Salvador e Libertador. Não, esse curso é um curso sobre Jesus, não sobre Cristo. E acho que talvez até depois vale a pena o Pedro explicar um pouco para nós essa diferença que há. Eu gostaria de começar com isso hoje. Fechou. Então, pronto. Tá, legal, Pedro. Legal, Celso, você ter colocado essa questão, que eu acho que o Pedro, então, vai nos introduzir nessa diferença fundamental para poder entender qual é a proposta, o projeto do curso. Tânia Gabos, também por aqui, Regina Pereira e o Celso Ricardo dizendo. Eu sou de Curitiba, mas não sou coxinha nem reação. Não, tranquilo, tranquilo. E ele está agradecendo por ter avisado esse caráter do curso. A Ivone Marinho também, muitíssima amiga de Recife, nos acolheu tanto lá. O Ilda Silva. Pedro, é contigo, homem. Vamos lá. Dá uma saudação a todo mundo que nos acompanha. E vamos aproveitar a deixa aí de uma das pessoas. Do Celso Ricardo. Do Celso Ricardo, mencionando o termo Cristo, que muitas vezes, não é, Mauro? A gente, no cotidiano, toma em lugar da palavra Jesus, não é? Como se os dois termos não fossem sinônimos, intercambiáveis, quando efetivamente eles têm significações ou eles apontam para questões muito distintas. Então, o nome Jesus é um nome que vem da língua hebraica. E se tivesse existido o documento chamado Certidão de Nascimento, naquela época, o Filho de Maria seria sido lá registrado com o nome de Jesus. Muitas vezes, a pessoa era conhecida ou pela sua proveniência, então, Jesus de Nazaré. Ou a pessoa era identificada pelo nome do seu pai, quando ele era conhecido. Então, a gente tem várias personagens nos Evangelhos, no Novo Testamento, na Bíblia em geral, na Bíblia judaico-cristã em geral, que aparecem assim, fulano, filho de fulano, fulano, filho de Beltrano, fulano, filho de... Então, ou se diz fulano e a proveniência, Jesus de Nazaré, ou Jesus, filho de... No caso do pai, lembrem, quem nos acompanhou semana passada, que há problemas aí. Então, em vários textos, a começar do primeiro Evangelho escrito, Evangelho de Segundo Marcos, até o Corão, onde nós vamos chegar, nós temos lá Jesus, filho de Maria. Então, do ponto de vista da história deste personagem, assim é que ele era identificado. Este era o seu nome. Jesus. Quem é Jesus? Ah, o Jesus, filho de Maria. Ah, o Jesus de Nazaré. Quando a gente fala Cristo, nós estamos ingressando num outro âmbito de questões. Porque a palavra Cristo... E nesse caso, só para a ressonância das pessoas, que é filho, é Ben. Então, é Ieso, Ben, Youssef. Jesus, filho de Youssef. Então, toda vez que você escuta no nome hebraico, no nome judeu, Ben, B-E-N, é porque é filho de alguém. Então, Ben, Benjamim, Benjamim, filho de Amin. Está certo? Então, é sempre assim. Essa partícula, Ben, ela fica incorporada ao nome, porque a identificação da pessoa é a filiação dela. E no caso de Jesus, ele não é chamado filho de José, ele é chamado filho de Maria. É, Ieso, Ben, Miriam. Miriam. Miriam, alguma coisa assim. Exatamente. E pelas razões que nós comentamos na nossa última oportunidade, na oportunidade anterior. Quando a gente vai falar de Cristo, aí a gente já está pensando num outro âmbito. Por quê? Porque a palavra Cristo é de origem grega, e ela traduz uma palavra hebraica, Mashiach, que em português dá Messias. Então, dizer Messias ou dizer Cristo é dizer fundamentalmente a mesma coisa. Tanto no hebraico quanto no grego, Messias, Cristo, os termos significam ungido. Então, quando eu digo Jesus, Cristo, eu estou dizendo de uma relação especial que eu reconheço existir entre Jesus e Deus. Então, Jesus, o ungido de Deus, o Messias de Deus, o Cristo de Deus. Ou seja, quando eu falo Cristo, eu já estou estabelecendo uma relação, vamos simplificar, de fé, eu já estou separando, eu já estou colocando Jesus num patamar diferenciado em relação a outras pessoas. Essa titulação atribuída a Jesus, isso não está no seu registro de nascimento, não está no seu RG. Essa titulação atribuída a Jesus, ela é tão significativa que ela vai aparecer, inclusive, no Corão. E isso permite ainda uma observação alta. Dizer Cristo não significa necessariamente situar Jesus no plano do divino. Significa dizer que ele é o ungido de Deus. assim como, no passado, se entendia que os reis de Israel e de Judá eram ungidos de Javé. Ou outras figuras, não necessariamente reis, podiam ser sacerdotes também, profetas. A palavra Messias designa exatamente essa relação diferenciada que se atribui a esta personagem, no caso Jesus, e Deus. e o mundo divino. Quando eu falo Jesus Cristo, eu já estou associando Jesus ao mundo divino e, portanto, estou estabelecendo com esta pessoa uma relação no plano da fé, no plano da crença. Nada contra, mas é importante estabelecer aí as diferenciações. Por isso que, quando eu tiver Paulo escrevendo suas cartas, eu vou lá encontrar Jesus Cristo. Porque, para Paulo, Jesus é o Cristo de Deus. Quando eu tiver a escrita dos evangelhos, eu vou encontrar a mesma coisa, a expressão Jesus Cristo. Por quê? Porque os evangelhos foram escritos por pessoas que reconheciam em Jesus um lugar, uma relação diferenciada com Deus, capaz de ser expressa por este termo entre outros, como aqueles que o nosso telespectador aí mencionou, salvador, libertador, etc., etc., filho de Deus, etc., etc., Messias é mais um desses títulos. Na teologia, a gente chamava, você lembra, Mauro, os títulos cristológicos, atribuídos a Jesus. Mas, então, deixou essa diferença, essa diferenciação estabelecida. Jesus é o nome da pessoa. Pilatos nunca chamaria Jesus de Jesus Cristo. O máximo que ele faria era perguntar, você é o Cristo? Você se declara o Cristo? Se você se declarar, meu amigo, tchau. A cruz está te esperando. Falar de Jesus como Cristo implica uma adesão, um comprometimento, uma relação diferenciada, estabelecida com esta figura. O nosso curso, ele se centra, ou ele se fundamenta, ele vai na busca do Jesus da história, na história, este Jesus que veio a ser reconhecido como Cristo por uma série de grupos, uma série de pessoas, uma série de comunidades, que, ao fazerem suas respectivas histórias, fizeram emergir os textos que nos dão acesso a este mesmo Jesus, particularmente os evangelhos. Então, no fim das contas, a gente vai acabar também tratando do Cristo atribuído a Jesus, tal qual entendido nas comunidades onde os evangelhos foram escritos. Mas o nosso foco, nosso ponto de partida, a nossa base, o nosso fundamento, é o Jesus que veio a ser reconhecido por Cristo ou como Cristo por tanta gente e não foi reconhecido como Cristo por tantas e tantas outras pessoas daquele tempo e de outros tempos. Espero que tenha ficado clara essa distinção, Mauro. Deixa eu ver. Classe, ficou claro? Levanta a mão aí se alguém não entendeu. Hora de perguntar, é agora. Deixa eu ver. Aí você me avisa. Ninguém levantou a mão, não? Ninguém levantou a mão para perguntar se está com dúvida? Então vamos em frente, né? Então vamos embora. Vamos em frente. Então está claro, né, gente? É de Jesus que nós vamos tratar, é que nós estamos tratando nesse curso. O Cristo a gente pode até tangenciar em um momento ou outro para tratar de Jesus. E quando chegarmos aos evangelhos, a gente vai se perguntar bem, o que é que lá na comunidade em que o evangelho segundo Marcos foi escrito, o que que lá se pensava a respeito deste Jesus reconhecido como Cristo? E assim faremos a pergunta para os outros ambientes, os outros cenários em que os demais evangelhos foram escritos. E no caso do Corão, a mesma coisa. Do Corão muçulmano. Ok? Perfeito. Vamos adiante, então? Bem, eu quis pensar que, antes de entrar, Mauro, na tratativa da questão específica das palavras e dos gestos de Jesus, quis pensar um pouquinho sobre a relevância desse tema. a relevância desse tema é muito maior do que a gente pode pensar à primeira vista. Por que considerar as ações de Jesus? As palavras de Jesus? Por que dar atenção a isso? Mas a pergunta poderia ser feita ao revés. Por que não dar atenção a essas ações? Veja, Mauro, e quem nos acompanha. Na chamada profissão de fé que, nos cultos católicos e de várias igrejas evangélicas, se faz, na proclamação de todos aqueles conteúdos que identificam a comunidade cristã com essa ou com aquela denominação, isso não importa nesse momento, não há foco na ação de Jesus. O que é que se diz? Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, nasceu e morreu. Ou seja, há um vácuo, há um vácuo entre o nascimento e a morte. Como se aquilo... O Pedro está se referindo aqui ao credo ou creio, popularmente conhecido como creio, que a gente reza. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso, isso. no catolicismo muito tradicional. Quando se chega em Jesus, se diz isso. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Ou seja, que ele tenha sido um andarilho nas areias da Galileia, que ele tenha caminhado junto dos pobres, que ele tenha cuidado de amparar as pessoas nos seus desesperos, nas suas angústias, isso é irrelevante. Isso passa como irrelevante. E uma das consequências deste descaso para com a atividade, para com aquilo que o teólogo peruano Hugo Echegueray chamava a prática de Jesus, o descaso para com esta prática conduz a absurdos, como, por exemplo, a afirmação de não poucos teólogos estudiosos das questões relativas a Jesus, que ele, Jesus, foi morto por engano. aos romanos achavam que ele era subversivo, a cruz era um instrumento destinado a pessoas consideradas subversivas e, portanto, Jesus... Não, obviamente, ele não era subversivo, a ação dele foi uma ação caritativa, ingênua, pouco relevante, o que significa dizer que a morte dele foi irrelevante, ou melhor, foi por engano e que ele não tenha simplesmente morrido, mas tenha sido morto, que ele tenha sido executado, esse é o nosso assunto de semana que vem. Isso passa batido. Eu, por exemplo, aprendi no catecismo, Mauro, imagino que você tenha aprendido de maneira semelhante, com aquele catecismo de pergunta e resposta, uma das perguntas dizia assim, por que Jesus morreu? E a resposta era, morreu para nos salvar. Eu costumo dizer que nessa pergunta-resposta, há dois problemas, um problema na pergunta e outro problema na resposta. O problema na pergunta, por que Jesus morreu? Não, Jesus não morreu. Jesus foi morto, Jesus foi executado. como se diz aqui no Nordeste, ele morreu, mas de morte matada, não de morte morrida. E não foi por bala perdida. Não, não, ele foi morto e quem o matou, quem o executou sabia exatamente quem estava sendo morto, quem estava sendo executado. então, se eu não dou a devida atenção ao que foi a atividade de Jesus, eu tendo a tornar irrelevante a forma pela qual ele foi morto. Sim. A cruz fica esvaziada. Nosso Frei Beto tem uma formulação bonita sobre isso, ele diz que eu sou adepto de um preso político executado. Executado pelo imperialismo romano, exatamente. estamos antecipando coisas a serem tratadas na semana que vem, mas se a gente não leva a sério o que foi a prática de Jesus, vou usar essa expressão do Gwe Chigaray, a gente não entende por que ele foi morto na cruz. Se torna irrelevante que ele tenha morrido por essa causa ou por aquela. Que ele tenha morrido de morte morrida ou tenha morrido de morte matada. Sim. outra coisa que coloca, que insiste na importância de que a gente leve em conta a atividade de Jesus, a atividade histórica de Jesus, tem a ver, Mauro e comunidade, tem a ver com o próprio processo de seleção dos textos que hoje formam o Novo Testamento. Ao que parece, ao que parece, a gente não sabe muitos detalhes a respeito desse processo de escolha dos textos que hoje configuram o Novo Testamento, mas ao que parece a escolha dos evangelhos, dos quatro evangelhos que estão no Novo Testamento, se deveu, se não em todo, pelo menos em parte, ao fato de que eles são evangelhos narrativos, ou seja, evangelhos que tratam de contar a, bem entre aspas, biografia de Jesus. Não biografia no sentido moderno, no sentido de reproduzir com exatidão, como se fosse possível, a trajetória de um sujeito, mas apresentar a pessoa de Jesus por meio justamente das suas ações, desde o nascimento, no caso de Mateus, Lucas, como a gente viu na semana passada, ou apresentar um roteiro narrativo das suas atividades na fase adulta, ou seja, na sua atividade pública, como propõe o texto do Evangelho segundo Marcos. Então, houve outros evangelhos, havia outros evangelhos disponíveis na literatura produzida por seguidores e seguidoras de Jesus ali no primeiro, segundo século, mas parece que este critério, Mauro, comunidade, teve algum peso, teve um peso importante. Então, até por conta disso, o fato de que os evangelhos dão atenção, os evangelhos do Novo Testamento dão atenção ao que foi a prática de Jesus, apresentada de diversas maneiras, por vários caminhos, quero tratar disso já já, isso também nos conduz a que nós tenhamos que valorizar, dar a devida atenção àquilo que foram as práticas de Jesus, as ações dele, numa combinação muito articulada de palavras e gestos. Então, entendo que esse é um elemento fundamental, fundamental que tem a ver com questões fundamentais da trajetória, seja do cristianismo, seja de outras expressões religiosas, em particular o Islã, que reconhece em Jesus também um status diferenciado na relação com Deus. Por quê? Porque a atividade de Jesus ela se mostra, então, inspiradora. Ela se mostrou inspiradora para as gerações que aderiram a ele. Essas primeiras gerações não aderiram apenas à pessoa, mas trataram de aderir àquilo que foi o sentido da sua atividade, o sentido da sua prática, o sentido daquilo que foi o seu ensinamento em palavras e gestos. Isso é um traço fundamental. A gente não entende Francisco de Assis, por exemplo, paz e bem, a gente não entende Francisco sem a referência ao que foi a ação de Jesus, a atividade de Jesus. O estar com os pobres, o compromisso com os pobres, a atenção aos doentes, as palavras de ânimo, de encorajamento, tudo isso que marca o Francisco, que marca o Antônio Conselheiro e tantas outras figuras destacadas na história da espiritualidade cristã, sem a referência à prática de Jesus, essa fonte simplesmente secaria, não existiria. Então, esse era um ponto que eu queria chamar a atenção. Então, a importância que é abordar o tema, a importância que tem abordar este tema. A outra observação, Mauro, diz respeito aos textos que nós temos à disposição. A gente já falou aqui no primeiro encontro que o acesso a Jesus, ele é sempre um acesso mediado, mediado por dados escritos, ou seja, pessoas que escreveram a respeito dele, seguidoras dele ou não. Temos testemunhos judeus, testemunhos de escritores romanos, testemunhos escritos, nós nos servimos de informações da história geral, da política da época, da antropologia, das culturas do mundo mediterrâneo, do Oriente Médio, etc. A gente não chega ao Jesus real, lembrem-se, do nosso primeiro encontro. A gente chega a elementos do que terá sido a trajetória de Jesus em palavras e gestos, mas a gente não chega ao fato bruto, digamos assim, ao fato a ponto de poder isolá-lo. O que a gente tem são testemunhos. E um dado importante, Mauro, é que quando a gente pega um texto, e aqui não estou pensando só nos quatro evangelhos, estou pensando em outros testemunhos, como, por exemplo, o evangelho segundo Tomé, um texto fundamental nas discussões sobre o Jesus na história. A gente tem registros do que foram, no caso do texto de Tomé, palavras de Jesus, basicamente, palavras de Jesus. Mas não foram todas as palavras de Jesus que foram registradas. Nem foram as palavras de Jesus registradas porque tinham sido gravadas para serem reproduzidas ipsis literis. O que eu tenho são registros que já são interpretações das palavras de Jesus ou, no caso de outros textos, de gestos que ele terá realizado ou de controvérsias que um ou outro terá tratado de registrar, etc. De sorte que é importante que mais do que pensar em fatos foi assim, deixou de ser assim, aconteceu dessa maneira, aconteceu daquela maneira, é importante que a gente pense em processos. Processos que envolvem o testemunho ocular, que envolvem a memória, que envolvem a transmissão, que envolvem a repetição, que envolvem a tradução de determinados conteúdos em outros contextos. Não vamos chegar aos fatos e talvez nem devamos, nem seja necessário, porque a ação de Jesus é importante porque ela suscitou o processo. porque ela desencadeou movimentos. As ações históricas de Jesus são importantes porque elas fizeram história. E no que fizeram história ganharam contornos diferentes, ganharam formatos novos, ganharam significações distintas. Se a gente busca o Jesus da história, é para tentar encontrar aqueles elementos que possam ter estado na base, na matriz, na fonte destes processos todos. De sorte que, ao contrário do que se fazia em outros tempos, na chamada pesquisa do Jesus histórico, vamos atrás daquilo que Jesus realmente falou ou aquilo que Jesus realmente fez. E aí você distingue no texto aquilo que Jesus falou e aquilo que o evangelista acrescentou. a gente pensa o conjunto, mas a gente tenta identificar dentro do conjunto aquilo que está no núcleo, aquilo que está na base. Mesmo porque, né, Pedro, estamos falando de uma história que aconteceu faz um tempinho, né? É, um pouquinho só. E uma história que, tendo acontecido há muito tempo, fez muita história. Eu quero insistir muito nesse ponto. Quando a gente passa ao Jesus Cristo, a gente não sai do terreno da história, mas a gente está considerando a história que o Jesus histórico fez. E é bom não dissociar, a gente pode distinguir, mas não opor, estabelecer um conjunto entre uma coisa e outra. Não, há processos, há dinâmicas, há interpretações, há transmissões, há enquadramentos em novos contextos, em novas situações, há traduções do aramaico, do semítico para o grego, enfim, há tanta coisa que é bom a gente distinguir, mas justamente é importante não separar e, como se fosse possível, fosse conveniente estabelecer uma oposição entre uma coisa e outra. E nós temos uma dificuldade extra, que é o fato de que não há, pelo menos, não há nada que se conheça até hoje, algum texto da lavra de Jesus. Não tem texto escrito de Jesus nenhum, exceto lá alguma coisa que ele rabiscou na areia ali, naquele episódio ali, chamado episódio da mulher adulta. Fora isso, não tem... Gente, o nosso... Aqui, o nosso conselheiro, que falaram que era ignorantão, era tudo, mas não é que ele escreveu mais, ele escreveu muito mais do que Jesus Cristo. Escreveu dois livros, é um negócio assim. Então, não tem um registro da lavra de Jesus que também possa ser utilizado como referência. Exatamente. E isso não é necessário, isso não é algo a se estranhar. Calcula-se que, naquela época, 95% dos homens não dominavam nem a leitura nem a escrita. Aquele mundo mediterrâneo, camponês, 95% dos homens. As mulheres, então... 100%. Menos ainda? Menos ainda? Próximo de 100%, né? Próximo de 100%. Aí, sim, você teria que falar, se tivesse sobrevivido alguma coisa de Jesus, alguma coisa escrita, caso ele tenha sabido escrever efetivamente, etc., aí a gente deveria falar de uma excepcionalidade. diferente é o caso de Paulo, por exemplo, que é do mundo urbano, que é de uma condição social diferente, viveu em outro mundo, em outros mundos, basicamente urbanos, como eu falei agora, em a mesma, mas essa não é a situação de Jesus. Então, mergulhar neste mundo agrafo, ou seja, sem escrita, por meio de textos escritos, que ainda bem que foram produzidos, porque se a gente não estivesse, o nosso acesso seria ainda muito mais, muito mais complicado. Bem, Mauro, estou preocupado com, começo já a me preocupar com o tempo, então vamos avançar e finalmente abordar aqui aquilo que é o mais específico do nosso encontro de hoje. o Jesus das palavras e o Jesus das ações, dos gestos. Então, é importante que a gente leve em conta que a atuação de Jesus teve muitos aspectos sui gêneros. Um deles foi justamente o seu caráter itinerante. O autor que eu já citei algumas vezes, o John Dominic Crossan, insiste muito nisso. Por exemplo, aqui está uma diferença importante em relação a João Batista, a figura a qual Jesus esteve vinculado por um certo tempo e do qual depois se separou. Ora, João Batista, como o próprio apelido sugere, Batista também não é nome, é o correspondente a Cristo, mais ou menos. O João o que batiza. Então, a atuação deste líder se deu à beira de um rio, do Rio Jordão. Havia, fundamentalmente, uma sede, um lugar, talvez mais um ou outro. Mas a ação de João é uma ação circunscrita ali às imediações do Rio Jordão, próximo da sua foz no mar morto. Bem, isso significava o quê, Mauro? Que as pessoas, para encontrar João, tinham que ir lá. Ele está estabelecido num lugar e as pessoas vão lá, dizem os evangelhos, diz o historiador judeu Flávio José, as pessoas vão lá para confessar seus pecados e serem batizadas no sentido de terem o perdão dos pecados. E João dirigia a essas pessoas palavras de chamamento, de convocação a esse arrependimento e, ao que parece, isso não está muito claro nos evangelhos, mas em Joséfo aparece com um pouco mais de nitidez, as palavras de João tinham no seu apelo um forte conteúdo político, porque se tratava de fazer simbolicamente pelo gesto do batismo, ou seja, do mergulho nas águas do Jordão, uma repetição da travessia do povo hebreu para ingressar na Terra Prometida. E reproduzindo ou fazendo lembrar situações da história bíblica, da história do livro de Josué, etc. Ora, esse tipo de proclamação feita por João não cheirou bem, para o soberano de então, que era Herodes Antipas, que fez João ser preso e logo depois morto. Então, Joséfo conta com mais detalhes essa história que, no caso dos evangelhos do Novo Testamento, ela é contada só no seu lance final, a famosa cena da decapitação de João. Ora, Jesus sai de Nazaré, assim conta o texto de Marcos, ele sai de Nazaré para ser batizado por João no Rio Jordão. Mas a ação de Jesus logo se descola da de João, porque Jesus estabelece um movimento diferenciado, que não é um movimento pelo qual as pessoas têm que ir ao encontro dele, embora isso aconteça. Mas ele vai ao encontro das pessoas. Esse traço é fundamental. Ele fica numa vila, no dia seguinte ele já está em outra. Os próprios discípulos, no texto de Marcos, aparecem meio sem entender por que Jesus adota a itinerância como forma da sua ação. É que Jesus ainda não tinha ouvido Milton Nascimento, não é, Mauro? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Mas o espírito da prática de Jesus é marcado por esse traço da itinerância. Da itinerância é como projeto. Qualquer semelhança com o tal de Antônio Conselheiro 19 séculos depois, desculpa aí, desculpa aí, não é mera coincidência. Mas, enfim, o conselheiro que imita Jesus nessa itinerância programática. Bem, no encontro com as pessoas, Jesus entra em contato com os mundos em que essas pessoas vivem. E se defronta com as agruras, com os sofrimentos, com as esperanças, com as desilusões do cotidiano de pessoas as mais diversas. E, portanto, as situações também as mais inusitadas vão aparecendo diante dele. E, portanto, a sua prática é inventada a cada momento. Não sei se me faço entender. Ela tem que ser inventada a cada momento, de fronte de uma situação X, diante de um sofrimento Y, diante de uma criança que está adoentada, diante de um leproso que aparece diante dele, que aparece perante ele, diante de pessoas que pedem instruções sobre este tal reino de Deus que ele anuncia. Mas o que é isso? Como é que a gente pode entender? Ou seja, a prática de Jesus é desafiada a ser inventada a cada momento. E no que vai sendo inventada, então ela vai se desdobrando, ela vai se abrindo como um leque muito grandioso que nós aqui, em nome do tempo e da contenção do tempo, a gente divide. Ah, Jesus atua pelas palavras poderosas dos seus ensinamentos e Jesus atua pelos gestos significativos e densos que ele realiza. Na impossibilidade de tratar de todos os tipos de palavras e os tipos de ação que os evangelhos registram preferencialmente a respeito da ação, do que constituiu a ação de Jesus, é que eu tenho que me centrar aqui em algumas dessas expressões, aquilo que nos estudos bíblicos a gente chama de alguns gêneros literários. Pedro, só uma questão, a gente está com... a gente atrasou um pouco, então temos ainda mais 15 minutos de aula pelo tempo regular, mas podemos esticar um pouco mais, mais 15, vamos adiante. Ok, obrigado. A nossa classe está... a classe e eu, eu sou da classe também, sou só monitor, está todo mundo sedento aqui, vamos um pouco mais adiante, sem problema, não corta muito a aula, não, professor. Ok, então vamos lá. Então, a gente costuma classificar os textos a partir daquilo que na crítica literária são chamados os gêneros literários, os tipos de texto. Não vou entrar aqui no detalhamento disso, mas a ideia básica é a cada tipo de texto corresponde a uma determinada situação, corresponde a uma determinada intencionalidade. Então, vamos pegar textos que se referem, então, ou que registram palavras que são atribuídas a Jesus. Dessas palavras atribuídas a Jesus, Mauro, eu selecionei aqui dois tipos. dois tipos. Um eu vou comentar rapidamente, outro eu vou me estender um pouquinho. Então, o gênero da bem-aventurança, nós já falamos, inclusive, é um tema que, tanto para você quanto para mim, chama particularmente a atenção. O que é uma bem-aventurança? isso é um modo de expressão que a gente encontra não como uma invenção de Jesus. A gente tem bem-aventuranças em toda a Bíblia, no livro dos Salmos, em textos proféticos, nos Evangelhos, obviamente, mas no livro do Apocalipse, em outros lugares da Escritura Judaica e da Bíblia cristã também. Muitas vezes, a palavra bem-aventurado, ela é traduzida por feliz e a tradução não está incorreta. Mas o problema é, já foi comentado isso, que os Evangelhos escrevem em grego aquilo que Jesus terá falado pensando de modo semita. E aí, a palavra makarios, no grego, ela não traduz bem aquilo que o hebraico diz asher ou asheri, no plural. Por quê? Porque o que está em jogo não é uma declaração de um sentimento que a pessoa deve cultivar. cultivar. Ah, eu estou feliz ou eu sou feliz. Não se trata de uma proclamação masoquista, porque as bem-aventuranças são endereçadas a segmentos ou pessoas em situações precárias. Então, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que têm fome, bem-aventurados os que são perseguidos. Não se trata de nenhuma proclamação masoquista ou conformista da parte, seja de Jesus, seja de quem colocou essas palavras registradas por escrito. Asher ou asheri, singular e plural, mais do que uma declaração de um estado de espírito, mais do que um adjetivo, essa palavra no hebraico é quase uma interjeição. Avante, vamos, adiante, coragem. Então, mais do que uma declaração é uma convocação. Nós já falamos isso aqui, Pedro. Talvez o teórico que mais, o intelectual que mais tratou desse assunto foi esse aqui, André Churraqui. Exato. Que fez exatamente versões do evangelho buscando, a partir do texto grego, encontrar a ressonância semítica. Exatamente. E o comentário que ele tem é o capítulo 5 de Mateus, é o volume que você tem aí, é precioso, porque ele comenta esse termo específico. É maravilhoso. E aí ele vai reconstituir a partir da raiz semítica todo o evangelho. E aí fica realmente muito diferente. Diz assim, e vendo as multidões, ele sobe na montanha e se senta. Seus adeptos se aproximam. Ele abre a boca, ensina-os e diz, em marcha, humilhados do sopro, pobres no espírito. Sim, deles é o reino dos céus. Em marcha, os enlutados. Sim, eles serão reconfortados. Em marcha, os humildes. Sim, eles herdarão a terra. E aí vai. E aí segue. É esse o texto. Exatamente. Exatamente. André, acho o Raqui foi um cara excepcional, morreu há pouco de anos atrás. Realmente fantástico. Veja como levar em conta aí esse detalhe. Isso conduz a um entendimento diferente da intencionalidade do texto. E aí quando a gente pensa, então, que Jesus está convocando os pobres. E aí há um elemento também muito importante, porque a palavra grega que traduz, que em geral é traduzida por pobre, Mauro, comunidade, não é bem traduzidas. No texto que eu sugeri para servir de base para a nossa aula de hoje, que é do próprio Croson, ele diz, Jesus interage com camponeses que sabem bem onde está a fronteira entre a pobreza e a miséria. E a palavra usada pelos evangelistas para traduzir os ditos atribuídos a Jesus é a palavra que mais radicalmente deveria ser traduzida por miserável. Ou seja, as pessoas que estão colocadas à margem, à margem completamente das possibilidades de uma vida minimamente decente. por isso, se me permite o parênteses mais uma vez, quando Antônio Conselheiro diz, eu vou para o sertão ao encontro das pessoas ou vou para onde me chamam os mal-aventurados, ele acertou em cheio, mesmo sem saber nada disso que nós estamos conversando aqui. Mas ele intuía no seu entendimento da prática de Jesus que o lugar dele era com os últimos, com as últimas do sertão. Então, a palavra traduzida nas Bíblias por pobre de verdade designa um indigente, uma pessoa que está colocada completamente de escanteio, completamente à margem, uma pessoa completamente descartável. Isso não é novidade no mundo? E pensar essas questões a partir da nossa conjuntura de cultura do descarte, do descarte de pessoas. Está vendo isso? é só querer ter olhos para ver. Isso faz muito sentido. Então, as bem-aventuranças são convocações e convocações justamente a pessoas que, pelas situações que enfrentam no seu cotidiano, têm todos os motivos para se sentirem desanimadas, desamoradas, desesperançadas, etc. etc. Elas olhavam para os seus governantes e viam nos seus governantes o mesmo que os pobres veem nos nossos governantes. Não podem esperar nada. Não podem esperar nada. E aí, chega um camponês itinerante falando de reino de Deus. E as pessoas perguntam, mas que história é essa de reino? Reino, a gente conhece, é do César. Do César e dos seus testas de ferro, dos seus apaniguados. você fala de um reino de Deus. E o que é isso? É diferente? Como é que é esse tal reino de Deus? E para ensinar, estão falando no plano da fala, da palavra, ou seja, do ensino de Jesus. Jesus fez uso para ensinar, para proclamar sobre o reino de Deus, ele fez uso de um recurso que era muito comum na cultura semínica, que os evangelhos chamam de parábola. E aí, Mauro, a gente entra num cipoal, num ninho de vespas extremamente complicado. Eu vou tentar ser sintético aqui, mas eu corro o risco de ser mais exaustivo ou ser mais prolixo, porque esse foi meu tema, exatamente, do mestrado, que eu já mencionei aqui. E eu sou empolgado pelo tema. Porque, veja, talvez uma distinção seja fundamental de ser feita. uma coisa é parábola, estrito senso. Outra coisa é o que os evangelhos chamam de parábolas, ou daquilo que, em algumas passagens, se lê, falar em parábolas. Por quê? Porque na expressão falar em parábolas estão embutidos vários modos de expressão verbal, fazendo uso de imagens. A questão não é o uso de imagens, a questão é o que se pretende com estas imagens. Então, fundamentalmente, nos estudos desses textos chamados parábolas, genericamente, nós distinguimos entre parábola e alegoria. O que é uma parábola? Estrito senso. Parábola é um enredo provocativo que tem a finalidade de fazer pensar de maneira subversiva. E um grande intérprete das parábolas fez um trabalho, infelizmente, não está publicado em português, Mauro, lendo as parábolas de Jesus à luz do método Paulo Freire. É um texto espetacular. Lendo as parábolas de Jesus a partir do método Paulo Freire. Exatamente. As parábolas como discurso subversivo. Esse é o nome do livro. Está em inglês. Infelizmente, não foi traduzido. Parênteses, né? Lastimável, né? Que Paulo Freire inspire leituras assim encarnadas do texto bíblico lá fora e isso não repercuta aqui. Enfim, no Brasil bolsonariano é fácil entender porquê. Mas, enfim, vamos adiante. Parábola é um enredo surpreendente. Por isso eu estou falando de subversão. É um enredo que chama a atenção e ao chamar a atenção por algum elemento inusitado faz pensar. alegoria é outra coisa. Alegoria, na verdade, significa isso, dizer outra coisa. Alegoria significa isso, dizer outra coisa. Eu conto uma historinha, construo uma narrativa, mas essa narrativa tem um outro propósito. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Dar um exemplo aqui. uma das parábolas, parábolas, estrito senso. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, caiu nas mãos de assaltantes que o espancaram, roubaram-lhe tudo e o deixaram quase morto. Passou por ali um sacerdote, viu, foi adiante. Passou por ali um levita, viu, foi adiante. Passou por ali um samaritano. Algum judeu que estivesse ouvindo, talvez imaginasse, acabou de matar o fulano. Porque, afinal de contas, judeu e samaritano não se bicam. Não se bicam. Um samaritano passou por ali, acabou de matá-lo. Não, não. Foi exatamente ele que se encheu de compaixão. Enfim, a gente conhece a história. A surpresa está aí. Onde você esperaria que o enredo apontasse numa direção, ele aponta uma outra possibilidade, uma possibilidade inesperada. E esse desvio da expectativa faz pensar. Não estou te ouvindo, Mauro. Eu fechei porque tinha umas motos passando aqui e falei, não, maravilha, muito interessante essa ideia. Então, mas isso significa o quê? Que se eu quero ler a parábola enquanto tal, eu preciso pensar o conjunto da narração e não pensar os seus detalhes. Por exemplo, que é o que acontece na mal chamada sob esse aspecto parábola do semeador. Porque na parábola do semeador a gente tem lá o fulano que saiu para semear, uma parte caiu, uma parte das sementes caiu na beira do caminho, os passarinhos foram lá comer a semente, outra parte caiu em terreno pedregoso, a erva brotou, mas como o terreno era pedregoso seco, o broto não teve condições de crescer e frutificar. Outra parte da semente caiu entre espinhos, os espinhos cresceram junto com a planta e sufocaram a planta que não pôde produzir fruto e finalmente uma parte da semente caiu em terra boa, etc. Até aqui trata-se de uma parábola, mas você conhece, quem nos acompanha deve conhecer também, que logo depois vem como que uma explicação da parábola. E nesta explicação, a parábola é convertida em alegoria. E qual é o processo pelo qual a parábola é convertida em alegoria? A narrativa é decomposta nos seus elementos, nos elementos que a constituem. E aí cada elemento tem uma significação. Então, o semeador é aquele que proclama, que lança a semente. Mas o que é a semente? A semente é a palavra. Então, o semeador, quem é? Já não é mais o camponês. O semeador é quem anuncia, quem proclama a mensagem. E os diversos tipos de terra em que a semente cai representam formas diferentes de acolhida à mensagem que está sendo anunciada. Entendi. Espero que tenha ficado claro. Teria que olhar isso no detalhe. Mas a gente tem claramente a parábola e você tem a transformação dela em alegoria. Isso, no caso de Marcos, capítulo 4, fica muito claro. E é bem possível, é bem razoável dizer que a parábola deve ter vindo de Jesus. Enquanto a alegoria já representou a tradução que essa parábola recebeu num novo ambiente, num novo contexto, numa nova situação em que grupos seguidores de Jesus tratam de levar adiante a mensagem e tem maior ou menor acolhida. Faz todo sentido que essa alegoria tenha sido feita. mas essa alegoria se constrói por sobre a parábola. Que, neste caso, a gente consegue distinguir de maneira muito nítida. Até porque o evangelista, caso Marcos, vamos chamar assim para simplificar, ele diz claramente lá no capítulo 4 que a parábola Jesus contou para as multidões, enquanto a explicação ele deu apenas para os seus mais próximos. o que significa dizer, eu costumo brincar, o que significa dizer que a multidão foi para casa ou foi para os seus lugares de origem pensando, mas que semeador é esse? Que não sabe plantar? Que é displicente? Ou será que ele é um sem terra que precisa plantar até na beira do caminho, como 2 mil anos depois fariam os acampamentos de sem terra num país chamado Brasil? Veja, quando eu olho, quando eu peço licença à alegoria sem descaracterizá-la, sem a desqualificar, mas eu peço licença para ler a parábola enquanto tal, eu descubro que um engajamento da parábola no mundo social vivido pelas pessoas com as quais Jesus interage. a parábola do semeador ela coloca claramente o problema da questão da terra. O fulano quer plantar e ele não tem terra para plantar, ele busca. Pedro, essa interpretação é completamente diversiva, ninguém interpreta assim a parábola. Não existe. Mas por quê, Mauro? Porque se criou pelo processo de alegorização que muitas parábolas sofreram, estabeleceu-se na tradição cristã, na tradição interpretativa dos textos, a tendência de ler todos esses textos como se fossem alegorias. Mesmo aqueles que não têm essa tradução tão clara, tão explícita, como o caso do semeador que eu estou usando aqui como ilustração. Você quer uma alegorização daquelas que eu tomo como das mais perversas. Já tive muitas encrentas por conta disso. Aquela chamada parábola dos talentos. Ah, sim. O que em geral se faz com ela? Um homem que tinha uma fortuna imensa, porque ele entrega cinco talentos para um, dois talentos para outro, e um para outro. Um talento correspondia, agora de cabeça eu não tenho a referência, correspondia a um volume gigantesco de riqueza. Um camponês nunca conseguiria juntar meio talento, nem que vivesse a vida toda sem comer, sem utilizar os seus parcos recursos, não juntaria nunca. E aí este senhor entrega cinco para um, dois para outro, e um para um terceiro servo. Então, relação senhor-escravo aí, muito claramente estabelecida. E ele ordena que esses escravos façam os seus talentos render. E aí depois ele viaja, depois que ele volta, ele pede contas dos seus escravos, e o cara que recebeu cinco diz aqui, olha, senhor, eu trabalhei, 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 eu era do Brasil, do Temer, sem hora extra, sem nada, viva a reforma, trabalhei, trabalhei o tempo todo, consegui mudar, de cinco para dez, aumentar o seu capital em cem por cento. Olha aqui, Pedro, estou vendo aqui, o talento no tempo do Novo Testamento pesava cinquenta e oito quilos de ouro. É um negócio absurdo, uma fortuna incomensurável. Sim, e há um cálculo também que fala de quanto alguém que recebia o valor de uma diária de trabalho, um denário, quanto é que precisaria juntar para chegar um talento. É uma conta de milhares. Sim. Eu não vou fazer essa conta aqui agora. Mas, enfim, o cara de cinco talentos conseguiu fazer render cem por cento, o outro que recebeu dois conseguiu fazer render outros dois. Aí chega, Mauro, aquele escravo que tinha recebido um talento só e ele diz assim, Senhor, eu sei que tu és um homem severo que colhe onde não plantou e recolhe onde não semeou. Por isso tive medo e escondi o seu dinheiro. Aqui o senhor tem o que é seu. Ponto. E o senhor, furioso, responde, escravo mal, rebelde, você sabe que eu sou isso mesmo, eu colho onde eu não plantei, eu recolho onde eu não semeei, pois você tinha que ter aplicado nos bancos. O que é que se faz com essa parábola em geral, Mauro? Você sabe disso, tanto quanto eu. Esse homem vira Deus nas interpretações em geral. Esse homem vira Deus. Nós, humanos, viramos esses... Ele passa a ser a representação de Deus na parábola. Pois é, mas olha a alegoria aí. A alegoria, ela comparte, compartimenta a narrativa e vai atribuindo significados a cada elemento da narrativa. Mas olha o pior. Deus vira... Deus se imagina que seja possível de ser representado na imagem de um senhor que colhe onde não plantou. Que recolhe de onde não semeou. Ah, mas na lógica capitalista, na lógica da acumulação, é assim mesmo, né? É isso aí. E as pessoas transformam essa figura em Deus assim, sem dó nem piedade e o rosto nem fica vermelho. E nós viramos os servos que recebemos talentos e os talentos já não dizem mais respeito a recursos, dinheiro, riqueza, mas habilidades, dons, competências que Deus vai cobrar da gente no juízo final. não há nada no texto que diga isso. Tudo cascata. Isso foi imposto ao texto. É diferente do caso do semeador em que o evangelho preserva a parábola e apresenta a alegoria. Essa produção feita na primeira geração dos seguidores e seguidores de Jesus. mas essa leitura da parábola dos talentos não encontra eco, não encontra base em nenhuma linha ou entrelinha do texto evangélico. Mateus capítulo 25 de forma alguma. E, por outro lado, a gente precisa sempre ter vigilância. Esse tipo de interpretação condiz muito com certas imagens de Deus. Sim. Onipotente, cruel, vingativo, e associado aos poderes dominantes. Poderes de gente que colhe onde não plantou, que recolhe onde não semeou. Então, a tendência a interpretar alegoricamente as parábolas, mesmo onde essa alegorização não aparece nos evangelhos, acabou sendo a dominante. E, por isso, esse potencial das parábolas, em boa parte, ele ficou perdido. Pense, por exemplo, Mauro, vou pegar um outro exemplo aqui. Estou indo longe. Estou indo longe. Vamos lá. Uma parábola que é uma linha no evangelho. O reino de Deus é como uma mulher que pegou uma medida de fermento e a colocou na massa e a... e trabalhou sobre ela até que tudo ficasse fermentado. aí... O que se fala em geral? O que se fala em geral? Basicamente, se diz, ah, Jesus está querendo dizer que nós, as pessoas que o seguem, tem que ser fermento na massa. E massa são as pessoas, né? Aí se associa a massa do pão com a massa. Pessoas, multidões. Isso é alegoria, de novo. Nós, uma coisa, amassa outra coisa, né? O fermento é uma coisa, amassa outra coisa. Se eu leio o enredo no seu todo, eu sou remetido, sabe a quê? Não. Eu sou remetido a um barbudo do século XIX, judeu, que dizia que a gente tem que prestar atenção não ao produto que aparece na vitrine. Eu estou atualizando aqui a linguagem do barbudo, mas a gente precisa pensar no processo de produção daquele bem. Quais são as condições de trabalho que fazem aquele bem ser produzido e disponibilizado para a utilização e consumo das pessoas? E, no caso do pão, o que está em jogo é o trabalho de uma mulher anônima que maneja um símbolo de impureza, que é o fermento. O fermento, por ele ser associado à podridão, como é que se fazia fermento? Se deixava o miolo do pão apodrecer. O fermento cheira mal. O pão consagrado lá dos antigos hebreus era o pão sem fermento. aqui não. Aqui ele é parte integrante do processo. Então, há uma passagem do Evangelho em que Jesus fala cuidado com o fermento dos fariseus, dos seguidores de Herodes, veneno. Então, dois elementos que estão associados àquilo que se despreza. a mulher na sociedade patriarcal, o fermento por sua associação à podridão. Pois é, só que ninguém fica sem o trabalho da mulher e sem a função exercida pelo fermento. Todo mundo quer o pão que sai do forno, que sai quentinho, que sai macio para ser consumido. Pois é, Jesus, em vez de dizer o reino do céu é como o pão gostoso que a gente come, não, o reino do céu é como uma mulher que maneja uma quantidade de fermento na massa e trabalha sobre ela até que tudo fique fermentado. Ou seja, você tem um deslocamento de uma cena para outra, da vitrine para a cozinha, da vitrine bonita à cozinha ignorada, esquecida, deixada de lado, ignorada, mas indispensável. Então, as parábolas têm esse potencial de questionar situações da vida cotidiana de um modo que o processo posterior acabou fazendo com que se perdesse na sua mordência maior. E me parece que é fundamental que a gente recupere isso. a parábola do semeador. Meu Deus! Num Brasil em que você tem um movimento de trabalhadores e trabalhadoras sem terra, a parábola, aquela chamada dos trabalhadores na vinha, das pessoas que vão para a praça da cidade feito boias frias esperando serem contratadas e recebem todas o mesmo denário no fim do dia. Por quê? Porque a lógica não é aquela de retribuir pelo trabalho feito, mas é que a pessoa tem aquilo de que ela necessita. Fidel Castro diz no livro lá com Frei Beto, Fidel e a Religião, que esta passagem do Evangelho, Mateus capítulo 20, era a que mais o tocava. Porque os últimos, aqueles que são contratados na última hora, certamente eram as pessoas mais frágeis, as pessoas que tinham mais dificuldades ou alguma limitação para o trabalho, mas elas não precisavam menos dos recursos para a sua sobrevivência. Pelo contrário, precisavam talvez até mais. E aí a surpresa, quando Jesus diz, começa a fazer o pagamento pelos últimos. Porque aqueles que trabalharam o dia inteiro esperavam receber mais. Mas o que eu combinei, vai dizer o senhor lá, o que eu combinei foi um denário, foi um trabalho de uma diária. Eu quis pagar a ele a mesma coisa. Ele ficou o dia inteiro esperando, para ser contratado. É outra lógica para pensar as relações no plano da economia. Sim. E que isso vai gerar um dito que é típico, tipicamente, definição do socialismo. Que é de cada um de acordo com a sua possibilidade, a cada um de acordo com a sua necessidade. Isso está no livro do Fidel e a Religião. Isso. Está comentado assim. Mas aí eu preciso ler a parábola enquanto parábola. A alegoria, ao propor que o texto diga outra coisa do que aquilo que ele está dizendo, ela abre a brecha para que você faça o texto dizer qualquer coisa. Claro. É porque a chave está na mão do interpretador. Ao longo da história, a chave de interpretação fica na mão da hierarquia, da igreja. Pois é. Ou dos pastores, enfim, das hierarquias. Exatamente. E aí você congela a interpretação e esquece o texto. Isso. Então, recuperar a parábola é crucial. É crucial no entendimento do que foi a ação de Jesus por meio de palavras. Meu caro Mauro, são 6h25. E agora? Seguimos? Então, nós temos uma questão. Eu tenho algumas questões que a Classic trouxe aqui. Sim. A gente tem, me parece, pelo que eu te conheço, temos um bom tempo ainda para frente. Acho que sim. Quer desdobrar essa aula em mais uma? Eu penso que para o nosso proveito seria melhor. Vamos. O que está faltando, Pedro, do ponto de vista do programa da aula de hoje? Passar para as ações. A discussão sobre o tema dos milagres. Então, vamos fazer em dois tempos? Porque há questões aqui feitas e referidas exatamente ao tema dos milagres que eu acho que vai acarretar uma discussão mais aprofundada, não é, Pedro? É bom não passar muito superficialmente, não é? Isso. Vamos desdobrar essa aula em duas? Adoro esses nossos cursos que a gente desdobrar. Acho maravilha. Pois não, pois não. Então, eu vou te colocar algumas questões, então vamos encerrar por hoje aqui. Classe, semana que vem a gente continua com esse tema, Jesus, ações, ação, Jesus, ação, palavras e gestos, milagres, aula dois, então aula um e aula dois, e eu vou colocar para o Pedro algumas questões, pode ser? Pois não, pois não. Olha, a primeira questão que eu vi aqui é uma indicação de referência bibliográfica. Eu vi aqui alguém dizendo que eu tenho que ir devagar porque ele não está dando conta de escrever. Está aqui, Maurício Marques de Oliveira, ele está perguntando se é possível considerar que o livro do Boff, Jesus Cristo Libertador, que ele seja uma referência sobre o Jesus histórico. Penso que não porque este não era o propósito dele. Embora haja, se eu não estou enganado, faz muito tempo que eu li esse livro, eu acho que há um capítulo, Mauro, um ou dois, se está com o livro aí talvez possa conferir, que tratam do Jesus histórico, mas o propósito do livro ultrapassa essa intenção e abrange outras questões que vão além do Novo Testamento, ele vai discutir questões dos concílios que discutiram a temática sobre Jesus. Está aqui o título, está aqui o, desculpa, o sumário. Tem, de fato, um capítulo que é... que fala de Jesus com uma enorme sensibilidade, uma coisa assim? É, tem um aqui que é quem foi, afinal, Jesus de Nazaré? Mas praticamente todos os temas são vinculados de fato ao Jesus Cristo, o sentido da morte de Jesus, ressurreição, realizou-se uma utopia humana, o processo cristológico continua, humano assim só pode ser Deus mesmo, Jesus, o homem que é Deus, então, são referências ao Cristo, né? Eu acho que o capítulo anterior a esse, o sentido da morte de Jesus, talvez, pode ser, Jesus de enorme sensibilidade, alguma coisa assim? É, não tem aqui. Eu me lembro bem. Ah, tá aqui, claro, claro, claro. Ei, Pedro, você tá bom. É o capítulo 4, Jesus, alguém de extraordinário bom senso, fantasia criadora e originalidade. Isso, esse capítulo é mais focado. E o capítulo 7, quem foi, afinal, Jesus de Nazaré, são capítulos referidos ao Jesus histórico, os demais é o Jesus Cristo mesmo. Mas justamente porque essas coisas não se separam, né? O livro do Bomf mostra bem isso. Quem mais que eu vi aqui que colocou questão? Bom, tem essa questão dos milagres, já fica, desde já, para a aula que vem. Deixa eu ver quem mais colocou questões aqui, gente. Então, tá aqui, Eliane Guimarães. O que significam, então, os milagres é o tema, é um dos temas da próxima aula. Cátia Souza. Gostaria de saber o que o professor Pedro acha das recentes informações sobre a imagem de Jesus, que não foi branco e nem de olhos claros. por suposto, diriam os castelhanos, né? Afinal de contas, ele era um camponês semita do Oriente Médio, não tinha nada a ver com o mundo da Escandinávia ou do norte da Europa, né? Foram as traduções, e muitas vezes trazendo embutidas noções de superioridade racial, acabaram projetando para Jesus uma imagem com esses contornos. Olha, a Annie Walsh está se oferecendo aqui, ela diz que já é tradutora, traduziu quatro livros para traduzir esse livro aí do Paulo Freire, As Parábolas de Jesus à Luz do Ensinamento de Paulo Freire. É isso, né, Pedro? O livro se chama Parábolas como Discurso Subversivo. Está ótimo. E o autor se chama William Herzog II. Dois, Algarismo Romano. É um belo livro. Um belo trabalho. É, eu já dei meu e-mail para a Annie, vamos ver. A gente começa a conversar, de repente, temos um livro aí. Pois é. É um belo trabalho. Está ótimo. Está bom, Pedro. Então, é isso. Então, turma, mais uma aula, então, sobre Jesus, ação, palavras de gestos, milagres, na próxima semana. Segunda-feira aqui no canal País e Bem, terça-feira aqui na Aposta TV das 4x7. É isso aí, né, Pedro? É isso. Peço desculpas por me haver estendido em excesso, comprometendo o programa previamente proposto para esse encontro, mas me pareceu importante que a gente entrasse nos detalhes, não é? Para que a passagem, a visita não fosse rápida. Não, foi muito bom. Pelo contrário, que ela pudesse produzir aí, provocar, a vontade de mergulhar mais fundo nesse universo precioso do que foi a faceta palavreira poderosa da atividade de Jesus, da prática de Jesus. Obrigado, Mauro. Obrigado, comunidade. Uma boa semana. Cuidemo-nos, cuidemo-nos nesse Brasil em que a nossa população se vê cada vez mais desamparada e a nossa elite tem dado manifestações de deslocamento absolutamente inesperadas essas manifestações. Obrigado, Pedro. dignas de perplexidade, como você muito bem disse no seu Paz e Bem de hoje. Sim, perplexidade grande em relação a tudo isso que está acontecendo. É isso aí, gente. Valeu, Pedro. Obrigado. Gente, paz e bem. Paz e bem. A gente continua semana que vem. Boa semana. Paz e bem.